Vem e toma o Teu lugar, tens minha vida como altar, um trono de louvor, entrego a Ti Senhor, meu Deus, guarda o meu coração, no Teu jardim particular, vem regar-me com Tua unção, para que eu possa exalar Teu ser. Aonde você estiver, levante as suas mãos e cante a Ele. Dá-me Tuas asas, pra Te alcançar, nos lugares altos, onde Tu estás. Estás assentado acima de todos, quão grande Tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Vem sobre o Teu povo, querido Deus. Alcança todos aqueles que buscam a Tua presença, Pai. Toma o Teu lugar em nós, querido Jesus. Aleluia, declarei. Vem e toma o Teu lugar, tens minha vida, tens minha vida como altar, um trono de louvor, entrego a Ti Senhor, meu Deus. Deus, guarda os nossos corações, querido Deus. Aleluia. Guarda o meu coração, no Teu jardim, no Teu jardim particular. Regue as nossas vidas. Vem regar, me conto a moção, pra que eu possa exalar, Teu ser. Diga! Dabe Tuas asas, pra Te alcançar, nos lugares altos, onde Tu estás. Estás assentado acima de todos, quão grande Tu és. Mas mesmo assim, mas mesmo assim, há vidas em mim. Dabe Tuas asas, Senhor, pra Te alcançar, nos lugares altos, quão grande Tu és. E estás, estás assentado acima de todos, quão grande Tu és. Mas mesmo assim, habitas em mim. Habitas em mim. Habitas em mim. Habitas em mim. Tu és grande Deus Tu és grande Deus Tu és grande Sobre tudo Sobre todos És Senhor És Senhor Amém do nosso coração É As suas mãos erguidas para o céu Seja fortalecido Meu irmão Habita em nós Senhor Jesus Pode adorar onde você está Pode rever a sua voz E glorificar ao Deus vivo Ao Todo-Poderoso Pai, Pai Nós queremos o Senhor estar abraçando a tua igreja Amém Quanto tempo você precisava desse momento Pra sentir o toque do Todo-Poderoso Sobre ti Jesus E glorificar a tua igreja 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 E glorificar a tua igreja